Estamos aqui reunidos para tomarmos decisões acerca do retorno das aulas do município de Pacajá. Está aqui hoje o Sintep, o Sismup, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho da Merenda, o Gestor Municipal e entre outras representações. O nosso objetivo aqui é lançarmos um outro decreto com novas medidas, porque sabemos que o coronavírus ainda não está controlado. Então, nada melhor do que reunir com a categoria que representa os profissionais da educação. E este momento aqui é muito atípico, a gente nunca passou por isso antes, então temos que nos unir para tomar as decisões certas neste momento. E, mais uma vez, será lançado um novo decreto que vai estruturar o nosso funcionamento da educação ainda neste ano de 2020.